E a canção é uma parceria minha com o meu parceiro mais amado, Chico Brau, que nos dá alegria de sua presença. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, sonhei que ela corava quando me via, sonhei que ao meio dia havia intenso ar e o povo se merecia. Se embeplicava João, se embequitava Maria, doente do coração, dançavam na enfermaria e a beleza fenecia. Música 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 Música